Música Uma salva de palmas pra Mariana! Parabéns! Quer mandar um alô? Ô galera, obrigado pelo carinho A galera ali lá de Fabriciana Tá junto com nós ali Muito obrigada, viu? Parabéns! Belo trabalho! Obrigado pela presença! Mais uma salva de palmas pra ela que ela merece! E pra terminar, compondo aqui o nosso palco Senhoras e senhores, vamos receber com muito carinho Um trio poderoso e espetacular Que trabalha, que sabe o que faz Sabe o que a cidade precisa Eles estão à frente de Pingo d'Água Convido o meu amigo Gente boa demais! Ele que é um jurista O cara arrepia em todo o estado de Minas Gerais Sabe muito de leis E trabalha, trabalha em todo o nosso estado E principalmente aqui em Pingo d'Água Senhoras e senhores, recebam Aqui no nosso palco Doutor É o Tim Fragoso Também vamos receber O vice-prefeito de Pingo d'Água Senhor Oswaldo Fragoso E pra completar esse time de campeões Esse time de batalhadores Vamos receber O nosso prefeito Senhoras e senhores Ele Senhor Artur Carlos da Silva Bem-vindos A gente agradece em nome da administração Essa prefeitura que faz Está à frente há um tempo E agora veio Voltou pra reconstruir a história de Pingo d'Água Pedimos a licença de apenas alguns minutos da sua atenção E vamos ouvir o nosso vice-prefeito Ele que está aqui ansioso para dar um boa noite gostoso para todos vocês Vamos ouvir o nosso querido Oswaldo Fragoso Oi gente, boa noite a todos É um prazer, é uma satisfação muito grande Em poder receber a cada um aqui em nossa cidade Eu quero desejar boas-vindas a todos os visitantes De uma forma muito carinhosa Eu quero agradecer também Todos os pinturaguenses aqui presentes Em nome do nosso prefeito Arthur Eu cumprimento a cada um Componente desse palanque E quero dizer Que essa nossa sétima Olimpíadas Olimpíadas está sendo feita com muito carinho para vocês Portanto, eu espero que vocês possam aproveitar bastante a festa E que vocês possam se sentir em casa Porque a festa é sua Daqui a pouco teremos o trio Parada Dura E boas festas a todos Obrigado Mais forte é o nosso vice-prefeito, senhoras e senhores E agora vamos ouvir ele Ele que é parceiro da administração Ele que conhece E muito tem feito por essa terra É um cara que eu respeito muito É o Jim, você mora no meu coração Senhoras e senhores Doutor É o Jim Fragoso Dá aqui a cachaça pra nós Prefeito Arthur Em seu nome Em nome do doutor Zé Antônio Juiz Direito de Caratinga Eu quero cumprimentar a todos aqui presentes Os nossos vereadores Nossos convidados Prefeitos, ex-prefeitos E dizer a todos vocês Que Pingo d'água Abraça cada visitante Que está aqui nesta noite Dizer que este centro de eventos Foi construído com muito carinho Cada centímetro quadrado Que está aqui construído Foi feito com todo carinho Para receber a todos vocês visitantes E dizer que a nossa alegria É a quantidade da diversão De cada um de vocês Dizer que Pingo d'água É uma cidade hospitaleira Que o povo de Pingo d'água É um povo acolhedor Sejam todos os visitantes bem-vindos E que os nossos pingudaguenses Que divirtam com a inauguração Que hoje é de fato a inauguração Deste centro de eventos Que não podemos inaugurar No dia 31 de dezembro de 2012 Último dia de mandato do Arthur Porque estávamos entregando A administração para o prefeito Que encerrou o mandato agora E dizer que o nosso projeto Era inaugurar esse centro de eventos Com uma festa como essa E Deus quis Com a sua sabedoria suprema Que fosse hoje E hoje estamos aqui Inaugurando esses sete eventos Com a multidão dessa Sejam todos bem-vindos E divirtam-se Muito obrigado Mais palmas Mais palmas Ele é o Tim Fragoso Vamos registrar aqui também A presença do prefeito de Jaguaraçu O senhor Júnior Se ele estiver aí Pode vir aqui compor nosso palco Por favor Prefeito de Jaguaraçu Também convidado do nosso prefeito Que agora vai falar para vocês Vai dar um boa noite gostoso E desejar um ótimo show Para todos nós Senhoras e senhores Vamos receber com muito carinho O prefeito de Pingo d'Água Senhor Arthur Boa noite Comunidade Pingo d'Água Comunidade visitantes Para nós é uma honra muito grande De receber a vocês aqui Em nossa cidade Eu quero cumprimentar as autoridades Em nome do presidente da Câmara José Marinho Cumprimento o vereador Da cidade de Pingo d'Água Quero cumprimentar O nosso Doutor José Antônio Juiz direito da comarca Da cidade de Caratinga Quero cumprimentar Aos autoridades O prefeito De Corgonu Que se faz presente Nesse palanço Conosso Quero cumprimentar também Ao prefeito Fernando Estorim Que saiu Lá de Fernando Estorim Para fazer Essa Esse palanço Conosso Bom gente Eu queria aqui Convidar O Elgin Pessoa que É responsável aqui Há mais de 30 anos Por essa política Nossa Pessoa que Está junto Muito convido Em todos Tchau 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 Aplausos Aplausos Bom, gente, eu quero falar de uma pessoa que é meu amigo de verdade, que é responsável por todo o crescimento dessa cidade, tem buscado recursos comigo em Brasília, na Assembleia, é o Eldin e os vereadores. E eu quero encerrar aqui, gente, minhas palavras, que ficou abandonada essa cidade quatro anos, na segurança, no crescimento da cidade, mas que daqui pra frente, todos os meus três anos, vai ser dessa forma, vai ser com festa, com trabalho, com obra. Se Deus quiser, gente, ano que vem vai ser mais programada, vai ter mais gente aqui. Nós estamos aqui com as dez mil pessoas aqui dentro, ano que vem não vai caber não, tá? Vai ter festa maior do que essa. Se Deus quiser, eu encerro aqui o meu agradecimento. Boa festa pra vocês. Muito obrigado a todos. Obrigado, prefeito. A cidade de Pico d'Água e toda a região agradece. Senhoras e senhores, a festa desta sexta-feira começou! Obrigado às autoridades pela presença, obrigado ao Edinho, vice-prefeito, obrigado ao prefeito Atu, obrigado aos vereadores, ao presidente da Câmara. A gente agradece. E agora, um ótimo show pra todos nós. Léo Oliveira, meu amigo do peito. Vamos para o chão, galera! Vamos curtir o trio Parada Dura!